Quem não quer ter os plaques de 100 E sair com elas pra gastar Boletar na Rondon de Mercedes-Benz E vem a maldade delas no olhar É que hoje eu tenho um plano Vou meter o louco e que se dano só lavou No rolê com os insanos Social na minha house, os grave apavorou Me diz aí, quem não quer rolê tá com os aros cromados No rolê com a mais gata do lado Nos bolso tipo aquário Nos porta-malas, os paines Terremoto sonoro passando E disparando os alarme Quem não quer né, tá com ti nas pistas Uma mais uma noite sana com a matilha E vê o dia nascer mais uma vez Com essas dona virado, nós com a lupa tipo chinês Deu bom Beijo com gosto de whisky batom É demais meu parça Essa mina é foda pra caralho E onde ela chega rouba a cena Chama atenção, ela é demais Tem o poder da sedução Três da matina e nós de rolê Fumaça sobe e um gravido bom Vamos zoar até o dia nascer Quem sabe uma Mercedes-Benz de rolê na Rondon O terremoto é sonoro Essas beat look eu adoro O whisky e gelo no copo Os coisas eu nem me importo Passei por várias barreiras Pra poder subir no pódio Me ignoro várias vezes E agora quer ser meu sócio Tô na busca do progresso Sem regresso só sucesso Avisa lá que o papo é reto Nós veio foi pra ganhar Minha missão é construir meu castelo Dá conforto pra minha família E ter dinheiro pra gastar Três da matina e nós de rolê Fumaça sobe e um gravido bom Vamos zoar até o dia nascer Quem sabe uma Mercedes-Benz de rolê na Rondon Quem não quer ter os plaquês de 100 E sair com elas pra gastar Rolê tá na Rondon de Mercedes-Benz E vem a maldade delas no olhar É que hoje eu tenho um plano Vou meter o louco e quis se danos falador No rolê com os insanos Social na minha house Os grave apavorou Só ouvi suas mensagens agora malandro Tava no jet o aparelho na goma Tava carregando pode pá Vou tirar as nave da garagem Tamo chegando num bonde pesado de verdade Já tamo nas pistas Quer que passe em algum lugar Tô levando 20 absoluto e meio quilo Pra quem mais se precisa Tem também um plaque de 100 Tamo de Audi, de Mercedes e de Citroën Vai ter social, no fim da noite vai custar O frevei no SP e não tem hora pra parar Liga essas meninas, dá um salve nos parça Que hoje a noite tem neblina Me diz quem não quer, Deus pra que pra gastar Cordão de ouro, Nike no pé e uma nave pra roletar Poder chegar e comprar a melhor bebida Impressionar, encantar o coração dessas meninas Quero ver meus parça bem Com uma casa e um carro da hora Tranquilo, sem precisar usar pistola Quero ver meus parça bem Com uma casa e um carro da hora Tranquilo, sem precisar usar pistola Brilhante a caminhada, Deus que veio honrar Humildemente pelo certo nós conseguimos chegar E todas as risadas, nós conseguiu calar Tô roletando a favela, no conforto do vela Bem-vindo ao Catarina, é tudo de monstrão Aqui tem jogador de bola, mas tá cheio de vilão Caio na vida louca, sem ter muita opção Por isso, parra, molecada, eu tô passando essa noção Não levantei a peça, não levantei bandeira Eu consegui o meu progresso só com o esforço da caneta Hoje eu ando no ouro, hoje eu ando nos trajes Mas nada é mais valioso do que a minha liberdade Hoje eu ando no ouro, hoje eu ando nos trajes Mas nada é mais valioso do que a minha liberdade Do que a minha liberdade Do que a minha liberdade Quem não quer ter os plaques de 100 E sair com elas pra gastar Boletar na Rondon de Mercedes-Benz E ver a maldade delas no olhar É que hoje eu tenho um plano Vou meter o louco e que se dá nos falador No homem com os insanos Social na minha house, os graves apavorou